Oh não, os dinossauros estão querendo atacar a torre do vinho prometido Tem uma rolha coisada Eles já derrubaram uma carreta e estão comendo os pedaços dela Tem um hominho escondido ali que ele não quer participar da briga Já também derrubaram a van Outro caminhonete está chegando para ajudar Que dinossauro que é esse daqui mesmo? O verde? Com o Rex? Oh, o tiranossauro Rex já coisou um carrinho aqui Mas tem um homem com um martelo querendo pegar ele O outro está com uma pá O que ele está fazendo? É um dinossauro filho do Dino da Silvassauro E outro dinossauro querendo comer a carreta Cadê? Põe a moto, põe a moto O Carlos vai colocar a moto, a moto está chegando para ajudar É uma ambulância para levar os feridos para o Beleléu Cadê a ambulância? A ambulância está aqui Para que a ambulância vem Belisca o bumbum do dinossauro Corre agora Esconde, fica aí atrás A torre de vinho está protegida Dos dinossauros atacantes dos... Estamos de volta com mais informações do ataque dos dinossauros do mal A torre do vinho prometido que já foi tomada pelo... Como que chama? Gorila Pelo gorila Mas tem o nome dele Não é não Do joguinho Ah, o Donkey Kong Ele está querendo... Ele bebeu vinho por isso que está aqui essa cara O Batman está ali conversando com... Quem que é esse amarelo aí? O Bobo B Tem um dinossauro escondido ali só esperando a hora de atacar O macaco cantor também está chegando Tem outro coisa do... Que desenho que é esse aqui? O rio Do rio, né? É A ambulância está ali Está todo mundo sossegado Já tem um aqui que passou um hominho no papo Cadê? Tinha outro que estava comendo alguém aqui Cadê? Comendo de mastigar, viu gente? É comendo de mastigar Aqui, está comendo uma praquinha Cadê o menino morrendo? Ah, tá O dinossauro aqui também está fazendo cosquinha no... Como que chama? Charlie Brown No Charlie Brown Daqui a pouco nós voltaremos com mais informações Porque a coisa está feia aqui, galera O bicho está pegando grande Acabou, acabou o vídeo